Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou Rafa Sanjaman, cantor, compositor de rap. Trago uma novidade para vocês, é um novo quadro que vai estar tendo aqui no meu canal. Roda a vinheta! Onde eu quero ouvir a tua história. Vai estar rolando muita entrevista, troca de ideia e informação. Falando em informação, todas as informações sobre o quadro vão estar aqui no link da descrição. E se você não é inscrito, convido a você se inscrever no meu canal, deixar seu like, compartilhar. Ah, ativa o sininho também para que você possa receber a notificação. Até a próxima, tamo junto, valeu!